Bom, o cantor foi indiciado por lesão corporal contra a Duda Reis, influenciadora, os dois tinham um relacionamento amoroso, acho que todo mundo que acompanha as notícias sabe disso, então é um caso de violência doméstica. As advogadas do Nego do Borel disseram para Splash que não vem motivos para que ele tenha de sair do reality show da Record, porque, abre aspas, a Record não comentou o assunto e a Duda, por sua vez, vem criticando a emissora por dar espaço ao Nego do Borel em um de seus programas de maior audiência. Ela fez um post também, vou ler aqui para vocês. O que mais me entristece é ver uma emissora dando espaço para um homem que foi denunciado por três mulheres diferentes por violência doméstica. Agressor não pode ter vez. E aí a gente vai discutir isso aqui hoje. O que vocês acham, minha gente? Agressor não pode ter vez? Eu acho. Vou começar meu achismo. A gente quando vê, de repente, um cara levantando a mão para alguém no Big Brother, o mundo vem abaixo e todo mundo quer a expulsão do cara da casa e tal. A Record colocou para dentro da casa um sujeito que tem queixa de três ex-namoradas, não é só da Duda Reis, né? Que está sendo indiciado, a gente soube agora, mas já estava sob investigação, de maneira que ele tem todo o direito à defesa. É claro que a defesa do Nego do Borel não vai sopor à permanência dele na casa, porque ele foi para lá com essa intenção de mostrar-se uma outra pessoa. Mas, como disse a Aline, ele piorou em 300% a imagem que ele tinha. Ele tropeçou num surto aí no final de semana, na primeira festa. consta que tiveram até que tirar o cavalo da baia do lado, porque o bicho se assustou com o Nego do Borel jogando objetos na parede. Mas, assim, ele não devia estar ali, simplesmente isso. Ele tem todo o direito à defesa. Mas você colocar o lofote sobre uma pessoa que está tentando se defender de uma acusação de violência doméstica, é, de alguma forma, corroborar ou passar pano para essa pessoa. Acho péssimo que a Record não se pronuncie sobre isso, né, fique num silêncio. No fim de semana ficou-se aguardando aí alguma manifestação da emissora. A Record tinha que apresentar uma argumentação para ele ficar na casa, não a defesa dele. A defesa dele, claro que vai apresentar. A defesa, ele está lá justamente para parecer uma pessoa, né, para mostrar as suas qualidades humanas. Chorou. Claro que, assim, a gente não está falando de um vilão de filme, ninguém quer fazer um tribunal da internet com outro cara. Mas eu acho justamente que é até ruim, inclusive, para a defesa dele, ele se sujeitar a essa exposição a um ambiente de pressão e nessas festas que são regadas a álcool, né. Quase sempre disparam gatilhos em pessoas que têm o emocional muito abalado, enfim. Mas aí é um problema dele. Agora, assim, a Record não poderia botar o lofote em cima desse personagem. Eu acho muito ruim mesmo. Estou esperando uma edição da Fazenda em que vai ser tudo filmado já dentro do tribunal ou da cadeia, porque parece que quanto pior, melhor, né. Quanto maior o índice de capacidade de arrumar briga, parece que a pessoa é mais interessante para o reality show. É verdade. Tem um componente nesse sentido de ser o treteiro, né. Mas, assim, tem um limite. Eu acho que tem um limite. Esbarra nessa questão de suspeito de algum tipo de violência. A defesa adora frisar que foi uma violência doméstica, é uma violência psíquica, né, o indiciamento. Mas é uma violência, não deixa de ser uma violência. Não é porque não bateu fisicamente, porque está tudo bem. Não está tudo bem, enfim. Mas é isso, minha opinião. Agora, eu não vejo muito a Record se posicionando, né, a respeito disso. Acho que... A Record só se posiciona sobre violência de gênero. Como é que é? Ideologia de gênero. Agora, quando ela tem que se posicionar, ela não se posiciona. É, então, e assim, com mais ou menos medida ali, maior ou menor medida, eu acho que já teve outros participantes bastante polêmicos e tal. E, obviamente, eu acho que é atrás disso que a emissora está, né, quando ela faz a seleção de um casting. Assim, não vejo muita chance de a Record aparecer para se posicionar ou, pior ainda, para defendê-lo ou algo assim, ou defender a permanência dele lá dentro, né? Como vocês veem? É, eu acho que se posicionar em relação a ter escalado o Nego do Brasil, não tem mesmo porquê. Afinal, se fosse um problema, não teriam escalado. Acho que a questão é que virou um problema ainda maior, né, a permanência dele lá. Justamente porque foi o que começou a incomodar. Ele presente na fazenda e aí algumas histórias começaram a se desenrolar que faz você lembrar, pô, poderia ter sido evitado se não fosse uma pessoa com um perfil com essas acusações, porque também tem isso, né? Ainda é difícil a gente tratar ele como uma pessoa, né, condenada, não foi. Ainda, dentro do aspecto legal, ele tem o benefício da dúvida aí. Mas fica tudo muito estranho quando surge um episódio de que aí ele já se envolve numa acusação de assédio por parte do público do lado de fora, que vê um comportamento dele que não foi legal com outra participante, e aí também seguido de um comportamento violento. E aí é muito, também acho que isso, tudo vai juntando, né, nesses componentes que faz a gente questionar, pô, por quê? Daria para ter sido evitado isso? Só que é isso, tem algumas coisas que fazem parte, um participante, fazem parte, assim, do que já acontece na fazenda, não que faz parte, acho que, da vida normal e que deve ser normalizado. Não, não no sentido Kleber Bambando faz parte, né, é outra coisa. É, porque, assim, participante jogar algo contra a parede, quebrar o objeto dentro da sede, isso realmente acontece com uma certa frequência. Tanto que é também importante destacar que a gente coloca muito lá, o Nego do Borel está com coisa na parede, mas o Dinho, que foi quem interviu depois, deu um chute, assim, na porta, acho que até mais violento do que o que o Nego do Borel fez, e a gente só olha para o Nego do Borel. Enfim, é uma mistura de acontecimentos que deixa tudo muito entregável. Nessa defesa de que vale o entretenimento, vale a briga, vale o entretenimento a todo custo, o foco é entretenimento, acho que é difícil aproveitar o entretenimento quando a gente sente que está ali fazendo parte de uma celebração em torno de uma pessoa que está sendo acusada de violência doméstica. É isso. No final, a gente acaba se sentindo até cúmplice ao assistir isso. E isso não é entretenimento, acho que esse não é o objetivo.